Vida dos Santos, São Pio V, 30 de abril, frade dominicano desde os 15 anos, Miguel Guislieri, fosse como simples monge, inquisidor, bispo ou cardeal, ganhou fama pela intrépida defesa da fé e da disciplina da igreja e pela vida casta e imaculada. Sua primeira preocupação como papa foi reformar a corte e capital romana pelo impecável exemplo de seu próprio gabinete. E pela severa punição dos infratores. Em seguida, empenhou-se em conquistar junto às autoridades católicas o reconhecimento dos decretos tridentinos. Dois dos quais ele mesmo promoveu urgentemente. A residência dos bispos e o estabelecimento dos seminários diocesanos. Revisou o missal e o breviário e reformou a música eclesiástica. E não era menos ativo na proteção da igreja fora de seus muros. Podemos testemunhá-lo ao mesmo tempo, apoiando o católico rei da França contra os rebeldes, o Guenores. Encorajando Maria da Escócia durante a aflição de seu cativeiro, excomungando sua rival, a ursupadora Isabel. Quando o mais nobre sangue da Inglaterra escorria sobre o cadafalso e seus crimes haviam chegado ao nível do absurdo. Porém, foi em Lepanto que o poder do santo se manifestou com mais evidência. Lá, em outubro de 1571, por meio da Liga Santa que formara, na verdade, graças às orações que dedicava à Grande Mãe de Deus, o já idoso pontífice esmagou as forças otomanas e salvou a cristandade dos turcos. Seis meses depois, São Pio faleceu, tendo reinado por apenas seis anos. Tinha o costume de beijar os pés de seu crucifixo ao entrar ou sair de seu recinto. Certo dia, os pés de Cristo se afastaram de seus lábios. Com o coração tomado de tristeza, o santo passou a ocupar-se com atos de contradição, temendo que tivesse cometido alguma ofensa oculta. Mas ainda os pés recusaram-lhe o beijo. Só depois veio a descobrir que eles haviam sido envenenados por um inimigo. Outros santos do dia, São Mariano e São Tiago, Santo Eutrópio, Beato Bento de Urbino, São Lourenço de Novara.